E cada vez mais os produtores podem contar com novas tecnologias para ajudar na gestão das propriedades. Confira o lançamento do aplicativo Pastejando, lançado pela Embrapa, para auxiliar no planejamento forrageiro. Durante a Expo Direto Cotrijal, a Embrapa Clima Temperado fez o lançamento de um aplicativo para o planejamento forrageiro das propriedades, auxiliando produtores e técnicos com praticidade e precisão fundamentais para uma boa gestão. A experiência que a gente foi acumulando ao longo dos últimos anos em assistência aos produtores mostrou que quase todos eles sofriam de algum período do ano falta de pastagem, falta de pasto para os animais. E aí o trabalho que a gente tinha que fazer era um trabalho muito manual, de calcular a necessidade que os animais tinham de consumo de matéria seca, de pasto. Paralelamente a isso, verificar as pastagens que ele tinha, a disposição. E aí tentar fazer uma equação que suprisse essa necessidade. Como isso era muito difícil, muito cálculo, então a gente resolveu desenvolver esse aplicativo. Que ele é muito mais prático. O técnico vai cadastrar os animais daquela propriedade, vai cadastrar o que o produtor tem de pastagens e ele vai mostrar num gráfico, mês a mês, aquele período que ele vai ter lá a sua necessidade atendida, quer dizer, a demanda e a oferta vão ser iguais, ou aqueles meses que está faltando pastagem, ou aqueles meses que está sobrando que ele pode guardar. Ele é bem fácil de baixar, o técnico, o produtor tem que ter um celular que tenha a plataforma Android para poder baixar ele. Uma vez que ele baixou, ele pode o personalizar, ele não precisa mais de ter a internet depois. O que facilita tendo a internet é que ele te dá outras condições. Por exemplo, ele permite que tu possa localizar a propriedade através do Google Maps. Então, quando tu cadastra a propriedade e coloca lá o CEP, ele vai direcionar a um mapa onde tu pode, através de aproximação, identificar a tua propriedade naquele mapa.